Eu sou gaiola ligeira e nasci pra ser corredeira Já levei muitas carreiras e nunca fui amarrar Se eu sou miúdo com flor e Zé Miúdo convidou Olhos o aquelho chamou só pra me ver judiar Saí o primeiro dia procurando minha cria E amarraram minha cria pensando de eu voltar E eles por ser espesso me amarraram não dizer E eu ficava por perto sem meu filho alimentar Queria passar esperando e eu só me lastimando Meu filho se acabando sem ter um jeito pra dar O caso de homem corado de mamãe fui separado Eu me criei enjeitado sem ela me acarinhar Zé Miúdo me deu uma carreira e Manézio acompanhou Grande espancada levou e levaram sempre em gritar Os vaqueiros da região vieram atrás da vitória Se nós não pega gaiola nós deixa de campear Passaram duas semanas correndo e tomando cana Gaiola dentro das ramas a todos pode enganar Deixei a história contada Zé Miúdo e os camaradas E esta letra foi citada por Éval e Valdemar E esta letra foi citada por Éval e Valdemar Escreva-se e não perca os próximos vídeos